E foi através das redes sociais que o dirigente informou que estava se desligando do departamento de futebol. Quinze clubes assinaram a favor da paralisação do campeonato brasileiro e Barcelona define futuro de Vitor Roque. Vale lembrar que o atacante está na mira do Mengão. Fala meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão. Carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Você não paga absolutamente nada para se inscrever no canal, é de graça e ajuda muito a gente aqui. Então, se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o teu like. Vou logo avisar uma coisa, você que quer ganhar uma camisa do Flamengo, você não tem que pagar absolutamente nada. Você quer ganhar uma camisa do Flamengo, assiste esse vídeo até o final, porque no final do vídeo eu vou te orientar como você pode ganhar. Ganhar, participar, ganhar, sem pagar absolutamente nada, é só você ficar ligado até o final do vídeo. Bom, vamos falar aqui sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. A situação é a seguinte, gente, informação, tá? Quinze clubes assinaram a favor de parar o Campeonato Brasileiro. E assim, a informação é que apenas Bahia, Flamengo, Vitória, Palmeiras e São Paulo não assinaram pela paralisação do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que no dia 27 vai ter uma reunião na sede da CBF para discutir se vai ou não parar o Brasileirão. Vale lembrar que até o dia 27 o Flamengo só tem um jogo pelo Brasileirão confirmado, que é a partida contra o Vasco no próximo final de semana. No dia 26, que seria a partida entre Flamengo e Grêmio, essa partida já está adiada. E depois do dia 27, o Flamengo só tem mais um jogo que é contra o Atlético Paranaense, jogo também pelo Campeonato Brasileiro. Depois vem a data FIFA e o Flamengo só voltaria a jogar no dia 12 de junho. Vamos ver como é que vai ficar essa situação da paralisação do Campeonato Brasileiro, mas quinze clubes já assinaram a favor da paralisação. Vamos aguardar para ver essa situação específica. Bom, mudando de assunto, deixa eu falar agora sobre Vitor Roque, o jogador que interessa ao Flamengo. A informação foi trazida pelo Mauro Santana. Está de saída do Barcelona e o Barcelona já decidiu que o Vitor Roque não permanece na equipe para a próxima temporada. Vale lembrar que a temporada vai começar agora, em junho, julho, lá para o Barcelona. Então a próxima temporada já é essa janela agora do meio do ano de transferência. O Flamengo está interessado e o Porto também estaria interessado no jogador. O Porto estaria mais perto de uma negociação porque está dentro da Europa e o Barcelona tem o interesse na contratação do PP. Então o que poderia facilitar a negociação dele por empréstimo para o Porto. Está definido dentro do Barcelona que Vitor Roque será emprestado. A diretoria do clube, junto com o técnico Chave, já decidiram que não vão utilizar o atleta na próxima temporada e o jogador será emprestado. Bom, hoje tem Bolíva, hoje tem Bolíva não, hoje tem Palestina e Milionários. Eu vou dizer uma coisa, 11 horas da noite a gente tem que estar atento assistindo esse jogo. Por que, Flazueiro? Porque é um jogo importantíssimo. Se o Milionários empatar, para a gente é bom. Se o Milionários ganhar, para a gente é excelente. Porque basta a gente ganhar amanhã no Bolívar que a gente volta para a zona de classificação das oitavas de final. Agora, se o Milionários perder, se o Palestino ganhar, a gente vai continuar ficando aí para a última rodada, independente do resultado de amanhã. Então, é torcer hoje para o Milionários ou ganhar ou empatar com o Palestino e a gente continuar aí amanhã fazendo essa parte, ganhar do Bolívar e a gente continuar aí no caminho de se classificar para as oitavas de final da Libertadores da América. A gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que ganhar o nosso jogo, a gente não pode dar mole. Flamengo não pode dar mole. Bom, vou falar agora sobre Abel Ferreira, que deu um novo xilique. Normal Abel Ferreira, ele dá xilique e agora no xilique dele, ele estava lá cobrando a Leila, porque está jogando lá em Barueri, que não podem cobrar ele de ser campeão jogando em Barueri e falou, 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 falou. E aí o que acontece é o seguinte, ele vai lá e pega uma coisa do Flamengo lá atrás para poder usar contra a Leila. Abre aspas aqui, se vocês têm dúvida daquilo que eu digo, a Comebol no ano passado marcou a final da Libertadores no Maracanã. Vocês viram muito bem que o Flamengo não quis sair por nada, tiveram que chegar a um acordo e não quiseram jogar fora. Sabemos que a importância do público aqui no Brasil é brutal, para bem e para o mal, declarou o técnico do Palmeiras. A realidade, irmão, é que o Abel, ele ama o Flamengo, essa é a realidade, o cara não esquece o Flamengo, ele não esquece o Flamengo. O tempo todo ele fica buscando um argumento, buscando alguma coisa para poder falar do Flamengo, ele ama, ele é apaixonado pelo Flamengo. Não é possível, gente, meu Deus do céu. Não, porque o Flamengo, isso, porque o Flamengo, aquilo, porque isso, porque aquilo, enfim. Bom, ele falou sobre isso para cobrar a Leila lá para poder voltar a jogar no Allianz Parque. Falar agora de pedido de demissão, na verdade foi um pedido de saída. Ontem o Cacau Cota fez um vídeo e postou nas suas redes sociais informando que estava de saída das questões do departamento de futebol do Flamengo. Ou seja, Cacau Cota, que é o diretor de relações externas do Flamengo, ele que cuidava do relacionamento entre Flamengo e CBF, Flamengo e Comebol, ou pelo menos deveria cuidar, Flamengo e Fergie. Ele que deveria cuidar dessas questões burocráticas, por exemplo, o horário do jogo, 11 da manhã, não, tem que ir na CBF e reclamar. Ah, vai jogar na grama sintética, vamos treinar um dia antes. Essas coisas, todas essas burocracias externas do Flamengo, era ele que era o responsável. Ontem ele fez um comunicado através das suas redes sociais que estava se desligando dessa função. Ele até chegou a falar algumas coisas lá, que não estava conseguindo exercer a sua função corretamente, alguma coisa assim, mas o fato é que ele está de saída. E o nome escolhido pelo presidente Rodolfo Landim para exercer essa função agora é do Diogo Lemos, homem de confiança do presidente Rodolfo Landim. E há quem diga até que o Diogo Lemos é o cara que está sendo preparado para assumir a pasta, o departamento de futebol aí, ao longo dos anos. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas Diogo Lemos é o novo responsável agora por essas questões externas. Relacionamento CBF, Comebol, relacionamento Fergie, é tudo agora com o Diogo Lemos, ele que vai cuidar dessa parte específica do futebol. Bom, vamos mudar de assunto, eu sei que vocês estão ansiosos para saber como ganhar uma camisa do Flamengo. Flazoeiro, eu preciso pagar alguma coisa? Não, você não precisa pagar nada. É só você entrar no nosso canal no Zap. Flazoeiro, como é que funciona isso? Estou deixando o link aqui no comentário fixado, estou deixando também lá no meu Insta, no meu Stories, o link. Você vai entrar no nosso canal de Zap. Amanhã, Flamengo ganhando o jogo, após o jogo, no pós-jogo, no pós-jogo, na live do pós-jogo, a gente vai fazer o sorteio. Todo jogo que o Flamengo ganhar, a partir de agora, a gente vai sortear uma camisa no Mengão. Pô, a gente parou de sortear, Flamengo parou de ser campeão, cara. Em 2022, a gente sorteou o Flamengo campeão. Em 2021, a gente chegou no monte de final. Em 2020, a gente foi campeão. Então, vamos voltar a sortear o manto toda vez que o Flamengo ganhar. O Flamengo ganhou, vai ter sorteio do manto. Para participar, é muito fácil. É só entrar no nosso canal do WhatsApp, ficar ligado na nossa live de transmissão do jogo. Vai ser sempre no transmissão do pós-jogo, tá? Vai ser sempre no pós-jogo. Transmissão do pós-jogo, a gente vai estar lá sorteando um manto do Mengão para vocês. Então, vou deixar o link aqui no comentário fixado. Vou deixar também lá no meu Insta, no Direct. Vai lá, no Direct não, no Stories. Vai lá, participa. Entra no nosso canal, você não paga absolutamente nada. Você vai receber as notícias do Flamengo. Você vai receber as informações do Mengão no seu Zap. E ainda vai estar concorrendo uma camisa do Flamengo, todo jogo que o Flamengo ganhar. Beleza? Gente, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito Inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação. Deixa aí o teu like. O teu like ajuda demais o nosso trabalho. O teu like ajuda demais o nosso crescimento. E é muito importante para nós. Não é inscrito? Se inscreve. Já é inscrito. Todo mundo deixando aí o like. Vou ficando por aqui. O Flamengo treina hoje à tarde, visando o jogo de amanhã contra o Bolívar no Maracanã. Casa cheia. A gente tem que lotar o Maraca. A gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que ganhar. Amanhã, o importante é ganhar. E quer ganhar o manto? Vai lá para o nosso canal no Zap. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Tchau.